Meu nome é Cida Costa, vou fazer um vídeo te mostrando como você descolar fio colado com cola quente, ó. Essa almofadinha que foi de um vídeo que eu fiz, ó, essa aqui, vou pegar esse coração, ó, aqui, vou colar com cola quente. Passar a cola, ó. Passar, ó, vamos passar bastante cola, né? Claro que na hora que você tá fazendo o trabalho, dependendo do trabalho, você nem vai passar tanta cola assim. Estou passando cola pra, ó, e vou aqui, ó, vou colar, e aí, vou colar aqui, ó, e vamos colar e vamos deixar. Deixa, deixa esfriar aqui. Vamos deixar esfriar bem e colar bem. Filtro no filtro. Aí, você fez um trabalho, tá fazendo, aí colou, não ficou na posição que você queria, ou ficou, não era daquele jeito, ou não era daquele... Ou se você resolveu mudar, vamos dizer assim, ó. Vamos esperar um pouquinho. Deixa ficar bem... Lado. Vamos mostrar como que faz pra... Descolar. Vamos ver se tá ficando cola, olha, ó, 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 vamos ver, ó, ó, filtro no fio, ó, aqui, ó, ó, tá vendo? Ó, a gente tá um pouquinho descolado, mas, ó, ó, pra você ver, ó, agora vamos ver, ó. Vamos lá. Colou. Como que nós vamos fazer? Pegar o ferro. E vamos... Aqui, deixa o ferro dar uma esquentada. Vou botar nesse aqui o ferro, ó. Aqui, ó, tá no linho, bem quente, esperar um pouquinho, ó. Já viu como é que tá, ó, tudo, ó, tudo grudado. Agora, vamos lá. Pegar esse tecidinho fino, pegar o ferro bem quente, vamos ver se dá certo. Ó. Deixa eu botar o ferro pra cá, isso aqui é pistola de cola. Aí, deixa o ferro em cima, apertando bem, solta aqui, deixa eu ligar a pistola. O ferro tá ligado, bem quente. Vamos ver se vai soltar. Agora, a gente vai, faz de novo. Olha, gente. Ó. Aqui tá muito queito. Olha isso. Ó. Tá vendo? Ó. Aí, depois, eu vou ensinar um vídeo. Vou fazer um vídeo ensinando, perdão, como limpar. Ó. Como tirar a cola, ó. Tá vendo? Ficou muito rápido, viu? Ó. A cola molece, sai rapidinho. Aí, no caso, você depois passa um produto aqui. Eu vou ensinar como limpar. Tirar a cola do filtro. Ó. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Esse canal é um canal de vídeos variado e muito mais. Sai super rápido. Muitas vezes, você nem vai perder o seu filtro, o seu trabalho que você já tá fazendo. Depois, é só limpar. Vamos fazer um próximo vídeo ensinando como limpar, passo a passo. Como tirar essa cola do filtro. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Essa dica... Espero que essa dica te ajude bastante. Compartilhe pra outras pessoas. Obrigada. Fica aqui até agora.